O Campeonato dos Açores prosseguiu com o Rally Ilha Azul no Feial. Marco Martins a caminho do 8º lugar de geral com o seu Mitsubishi Carisma. São já imagens espetaculares de Carlos Costa e do Citroën Sato S1600 que o piloto Michelense já domina de forma perfeita, o que permitiu impor-se uma vez mais na categoria da Fórmula 3. Esta foi a grande surpresa da prova. Fernando Peros não venceu desta feita a contas com problemas de turbo no seu Mitsubishi que lhe fizeram perder imenso tempo terminando o Rally na 6ª posição e passando agora a estar acompanhado na liderança do Campeonato Soriano. Pedro Câmara voltou a estar em excelente plano com o seu Mitsubishi Lancer Evo 8 com o qual rubricou um excelente conjunto de tempos. O facto de não estar inscrito no campeonato impediu de pontuar-te mas fica para a posteridade o seu bom 5º lugar final. Desta vez, sem os problemas que o apocantaram nas provas anteriores, Rui Muniz conseguiu materializar o seu bom andamento no mais do que merecido 4º lugar, posição altamente moralizadora para o SATA Rally. Ricardo Carmos está cada vez mais habituado aos pisos de terra e o piloto da 3ª conseguiu agora um merecido lugar no pódio, situação que sucede pela primeira vez na sua carreira. Gustavo Lour foi o único a oferecer alguma oposição ao vencedor da prova mas o piloto terceirense acusou alguma falta de ritmo nos pisos de terra e poderá ter feito aqui a sua última prova da temporada, pois nem sequer está inscrito no SATA. Infelizmente não temos um acordo com os nossos patrocinadores, aqueles que temos é só para 3 provas, se aparecesse mais algum patrocinador, logicamente gostava de continuar no campeonato. Ricardo Moura conseguiu chegar finalmente ao lugar mais alto do pódio tirando o maior partido dos problemas de Pérez. O piloto Miquel Enso controlou muito bem a percepção que foi movida por Loura e com este resultado conseguiu ascender ainda que numa posição de ex-eco à liderança do campeonato suriano. A satisfação é enorme porque nós no início do ano propusemos a isso mesmo, a tentarmos nos intermitentes de lutar pelas vitórias e hoje conseguimos, se não tivéssemos um carro melhor não teríamos conseguido, se tivéssemos continuado com o nosso carro anterior. Portanto, foi um passo em frente, foi um investimento que se justificou. Tenho que agradecer em primeiro lugar ao Timalemar que me proporcionou essa ascensão na minha carreira. E agora todos se preparam para o SATA Rally dos Açores a realizar no próximo fim de semana. E agora todos se preparam para o SATA Rally dos Açores